A atriz Eloísa Perissé terminou o casamento de mais de 20 anos com o diretor de TV. Olha, a Eloísa Perissé, atriz, humorista, e o Mauro Farias não estão mais juntos depois de 22 anos de casamento. Ela e esse diretor de cinema, eles têm uma filha de 18 anos, eles estavam casados desde 2002, passaram aí por algumas crises no casamento, chegaram a se separar outras vezes. Ele tinha até negado essa nova separação, mas depois voltou atrás e acabou confirmando aí o fim do casamento, 22 anos. Poxa, é uma vida, hein? É verdade. 22 anos. Bastante, né? Vamos lá, a Fabiola Raiper te trazendo as notícias pra você nesta tarde de sexta-feira. As notícias dos famosos com ela, a venenosa mais famosa do Brasil. Mundinho, panta novo, famoso. Ô, garoto!